A paz do Senhor! Boa noite! Sejam bem-vindos ao nosso momento de oração especial nesta noite de domingo em que nós vamos olhar para a nossa semana e nós vamos profetizar a palavra, nós vamos profetizar a bênção do nosso Deus nós vamos consagrar nesta oração esse tempo que o Senhor nos dá para viver, essa semana que nós vamos viver pela frente e eu quero nesta noite junto com você entender que o Senhor tem um plano para a minha vida e para a sua e esse plano está em andamento, ele está em execução, em construção e nesta semana você dará mais um passo em direção a nosso Deus, em direção a vontade de Deus em direção a realizações que você tem trabalhado e tem buscado por isso esta oração se torna tão importante concentre-se, pense agora, foque na sua semana e busque ao Senhor comigo neste momento Vamos juntos! Grande Deus, obrigado Senhor por mais um domingo que o Senhor nos permitiu viver e agora Senhor, nós vamos iniciar a nossa semana Senhor, nesse início, agora, esse domingo a gente olha para a nossa semana, daqui a pouco segunda-feira, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado Senhor, serão dias abençoados, serão dias poderosos e Senhor, eu não digo isso num sentimento assim de pensamento positivo, não eu digo isso Senhor, num sentimento de fé, na expectativa de que essa semana Senhor, eu viverei aquilo que eu não vivi a semana que acabou de passar eu darei mais um passo para o centro da sua vontade que eu não consegui dar esta semana que passou este meu irmão, esta minha irmã agora, neste momento, também verbaliza diante de Ti, Senhor a oração dela ela verbaliza diante de Ti, ó Deus aquilo que está no coração dela, o desejo, a vontade o que ela pretende para esta semana porque o Senhor é o nosso Deus o Senhor tem o comando de todas as coisas o Senhor tem o poder de fazer tudo ser mudado, transformado e o Senhor tem poder, ó Deus, para repreender Satanás amarrar, ó Deus, tudo aquilo que ele, de repente, intentou contra mim contra este meu irmão o Senhor tem o poder de desfazer tudo isso transformar essa maldade em bênção transformar, ó Deus, esse plano de morte em vida transformar esse plano de derrota em um plano de vitória porque o Senhor é Deus nós abençoamos a nossa família para esta semana Senhor, a nossa família não é perfeita mas ela é a nossa família e nós desejamos que ela te sirva nós desejamos que seja igual Josué quando ele diz eu e a minha casa serviremos ao Senhor Senhor, nós abençoamos a nossa vida financeira para que não falte recurso para que não falte nada neste dia, Senhor nós abençoamos nesse sentido em nome de Jesus Senhor, nós abençoamos também a empresa onde nós trabalhamos Senhor, os nossos colegas colaboradores lá da empresa os meus colegas de trabalho os meus superiores os meus chefes os meus diretores eu os abençoo no poder do nome de Jesus eu abençoo a minha esposa vai meu irmão abençoe a sua esposa minha irmã abençoe o seu esposo agora diga que você abençoa o seu esposo para que ele tenha uma semana poderosa para que ele tenha uma semana na presença de Deus para que o coração dele seja guardado para que o pecado não vença ele mas para que ele vença o pecado esta semana e que ele permaneça na presença do Senhor Senhor, nós abençoamos a nossa casa nós abençoamos a nossa vida de oração nós abençoamos a nossa vida de leitura da Tua Palavra nós abençoamos, ó Deus, a nossa vida pelo poder do nome de Jesus e declaramos a Tua vitória nesta semana profetizamos a Tua Palavra nesta semana a Tua bênção, nos acompanhando, nos abençoando nos fazendo prosperar nos fazendo vencer esta semana em nome de Jesus em nome de Jesus ou aleluia em nome de Jesus Senhor, esta semana nós a consagramos na Tua presença e nós vamos para ela com muita convicção com muita fé pois venceremos em nome de Jesus Amém? Ô Glória! Vá para esta semana com fé e agora, escolha alguém para você compartilhar esta oração e se você não é inscrito aqui no canal se inscreva e vai fazer parte aqui do canal Vida Abundante em nome de Jesus Deus te abençoe e aí e aí e aí e aí Obrigado.